A partir de 2022 começa a valer a nova grade curricular do ensino médio As mudanças são profundas e tem gerado dúvidas e incertezas As escolas estaduais Vidal de Freitas, Coelho Rodrigues, Miguel Lidiano e Osildo Albano se uniram para capacitar os seus educadores Essa é uma obrigação, não só para a escola pública, mas também para a escola particular a gente resolveu juntar essas quatro escolas e fazer esta capacitação E aqui nós estamos, diretores, coordenadores e professores é para a gente tirar as dúvidas, aprender como trabalhar essa novidade que no primeiro momento a gente fica todo mundo ansioso todo mundo sem chão, como fazer, cheio de dúvida E essa vai ser uma oportunidade para a gente estar tirando as dúvidas E melhor ainda quando a gente trabalha em equipe Está sendo muito bom trabalhar junto A partir do próximo ano as escolas terão 60% da carga horária curricular comum e o restante o aluno poderá escolher qual área pretende se aprofundar O novo ensino médio promete maior liberdade atentendo aos anseios da juventude contemporânea O objetivo principal é dar autonomia ao aluno para que ele possa estar escolhendo as trilhas que ele quer percorrer ao longo desse ensino médio Tudo isso aí está sendo ainda desenhado e amarrado e vai ser implementado gradualmente Não vai ser uma mudança imediata A partir do ano que vem começa o primeiro ano do ensino médio nessa modalidade de novo ensino médio Mas quem já estava vai concluir da forma como já estava Ao longo desses três anos é que vai haver essa implementação O maior desafio será acompanhar a inquietude da adolescência com suas constantes mudanças e incertezas Para atingir os objetivos idealizados quando foi aprovado O novo ensino médio exigirá ainda mais da comunidade escolar A principal mudança seria o que nós estamos fazendo hoje A formação dos professores para receber e se adaptar a essa nova realidade Porque se não começar a mudança dentro da sala de aula não tem como a escola acompanhar Então o professor é esse agente que vai nos ajudar a entrar A transformar a escola para esse novo desafio que é o novo ensino médio